Olha a sarunha, tá vendo aí, né, sarunha? Calma, calma aí, não é pra ficar com raiva não, meu amigo. Casou, agora tem que assumir, não é não, meu amigo? É, tem que comprar umas calcinhas pra ela aí, umas calcinhas. É, comprar calcinha pra ela. Boa, olha, é muito gigente, rapaz. Tem que mostrar aqui, umas calcinhas pra ela aqui. Olha, Serena. Tá vendo aí, Serena? Tudo que vai pagar, macho. Casou agora, tem que ir arrumar, velho. Ela acaba agora por causa de desprezo, ó. Olha aí, tá vendo? Deixa eu ver isso aqui. Olha, Serena. Parece que essa aqui deu em tu, isso. Olha, dá uma olhadinha, Serena, vai ver. Essa aqui é... Boca Louve. Eita, Sarunha. Boca Louve, Sarunha. Tá vendo aí, Sarunha? Pra dormir com ela, olha. Perfeito, olha. Tá vendo aí? É, é, pra fazer as compras, irmão. Tá vendo aqui, isso? Olha. Olha, Serena. Tem que calcinha, olha pra aqui a calcinha. Olha aqui, ó. Vai ficar com isso aqui tudinho. Vai, cadê? Vai, olha. Falou, olha. Pronto, irmão. Olha, que dá conta, irmão, aqui? 130. 130, Sarunha. Latrão. Tudo do teu. E tu tem que agradecer a mulher que tu tem. Porque se tu deixar pro bobo... Se tu deixar pro rio, as pessoas vão pegar pro bobo, sabe, velho? Pega pro bobo. Então é isso aí, irmão. Tudo junto, viu? Beleza. Isso aqui é a Serena. E esse aqui é o Sarunha. É o melhor da região. Casou, agora tem que pagar. Agora tem que pagar. Olha, a dica é tudo. É isso aí, tudo junto. 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 É isso aí, tudo junto.